E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia e enfim, hoje eu vou estar falando sobre enxaqueca, que é um sintoma um problema de saúde que atinge uma quantidade muito grande de pessoas e o cara dando ré ali do nada mas enfim, é um problema de saúde que realmente faz parte do dia a dia de muitas pessoas eu tenho ti, eu tenho pessoas próximas de mim que tem esse problema de saúde e que há algumas dicas, alguns hacks, enfim, alguns gatilhos pra isso acontecer e algumas mudanças simples do seu dia a dia que você pode fazer pra realmente era abelha aqui, mano? Sei lá é que você pode fazer realmente pra melhorar seu dia a dia, sua qualidade de vida de forma geral e com essas mudanças, a extrema maioria das pessoas depois de um tempo chega à cura ou se é uma enxaqueca realmente muito gravíssima diminui de forma drástica, de forma significativa a ocorrência dos quadros de enxaqueca, dos momentos de enxaqueca e também quando tem, tem um pouco mais leve eu conheço casos, já ouvi casos também de pessoas que tinham aí várias vezes por mês direto e com uma, realmente, de ficar o dia na cama e tudo mais e depois de realmente fazer essas mudanças que eu vou estar comentando aqui de forma geral, elas reduziam aí pra uma, duas, três por ano então, realmente, é uma diferença significativa e que, claro, melhora a qualidade de vida de uma forma bem considerável então, basicamente, a enxaqueca nada mais é que uma dor de cabeça bem forte, por exemplo e que ainda não há algo concreto na medicina realmente pra falar a causa é isso ou é isso e agora vai ter um cara ali soprando coisas se o áudio ficar ruim, vocês desculpem aí ok? mas eu vou terminar esse vídeo aqui e aí, basicamente, é isso a enxaqueca, ela acontece geralmente por processos inflamatórios, né? especialmente, claro, na cabeça mas toda a inflamação na cabeça consequentemente, ela vai ter uma inflamação generalizada no corpo também aquela inflamação crônica, sistêmica que, muitas das vezes, não dão sintomas não dão até quando ser realmente um problema da saúde e, no caso da enxaqueca, é o desencadear dessa inflamação crônica, por exemplo e a inflamação crônica, ela acontece por um fator de estilo de vida se a pessoa tem um estilo de vida ruim se ela tem um estilo de vida prejudicial isso vai prejudicar demais a sua saúde os seus processos metabólicos, bioquímicos e vai realmente causar um processo de inflamação crônica no seu corpo e cada vez aumentando mais e piorando a saúde e a qualidade de vida da pessoa então, se você quer melhorar essa situação você tem que melhorar seu estilo de vida com ações, com gatilhos, com hacks anti-inflamatórios ou seja, se sua alimentação é inflamatória se sua alimentação é industrializada se sua alimentação é processada você tem que mudar para uma alimentação anti-inflamatória para uma alimentação saudável de alimentos naturais, de verdade que são providos pela natureza ou seja, uma alimentação à base de carnes de produtos de origem animal, de qualidade de uma alimentação também cheia de vegetais, legumes e preparados adequadamente porque se você fizer isso, você realmente só esse pilar da saúde, só isso já é o básico para você melhorar de forma significativa a sua saúde outra situação também é melhorar a qualidade do seu sono tem pessoas que vão dormir de madrugada dormem 5 horas por noite ou até menos no final de semana várias noites enfim, isso realmente contribui para um processo inflamatório pior ainda porque o sono ele é o maestro da nossa orquestra hormonal dos nossos neurotransmissores ele que vai regular os nossos hormônios ele que vai regular os nossos neurotransmissores consequentemente, regulando o nosso humor nossa saúde mental, emocional nossos raciocínios, nossa memória de curto e longo prazo e tantos outros processos do nosso metabolismo ou seja, isso também vai reduzir os seus processos inflamatórios porque vai regular a testosterona entre outros hormônios se estiverem nos níveis ideais ou próximos deles tem uma ação anti-inflamatória uma ação de realmente melhorar a sua qualidade de vida então, basicamente é isso eu gostaria também de comentar sobre a prática de exercício físico o que o exercício físico faz para a nossa saúde de forma geral não tem noção assim, é trabalhos e mais trabalhos mostrando em cada área na saúde mental, na saúde cardiovascular também, que é o mais famoso na saúde da circulação na saúde metabólica prevenindo contra diabetes e outros problemas metabólicos pressão alta enfim, são tantos problemas eu acho que vai estar atrapalhando demais esse sopraíero desse povo que nem limpa a cidade direito mas enfim só para encerrar aqui basicamente é isso outra questão também é deficiência nutricional a maioria das pessoas que tem enxaqueca tem uma deficiência de nutrientes galera, eu falei que ia terminar aqui mas com certeza deve estar atrapalhando demais então eu vou continuar andando mesmo mas enfim eu vou continuar aqui falando sobre a deficiência nutricional que é a causa da extrema maioria de enxaqueca para você ter noção no caso das mulheres tem uma boa parte das mulheres que tem enxaqueca no momento de TPM na tensão pré-menstrual e dessas pessoas dessas mulheres que tem enxaqueca durante a TPM já foi demonstrado que 40, 50% delas é por deficiência de vitamina D e de magnésio então ou seja de 40, 50% das mulheres resolveriam sua enxaqueca apenas suplementando até os níveis ideais no sangue de vitamina D e de magnésio no caso o magnésio não tem como medir então suplementando a dose ideal dele enfim outra questão também é alimentação inflamatória como eu falei e os quatro principais gatilhos são os açúcares os óleos vegetais hidrogenados cheios de gordura trans margarina e tudo mais os laticínios especialmente esses industrializados mas os laticínios de forma geral são inflamatórios pela proteína que a extrema maioria é caseína A1 se for de vaca que produz caseína A2 aí é muito menos problema e também o glúten o trigo ou seja produtos industrializados de forma geral sempre vão um ou mais desses ingredientes pizza sorvete refrigerante o que quer que você olhar sua volta que for industrializado e que não existe na natureza que foi fabricado pela indústria existe manteiga mas não existe margarina a margarina a forma natural dela é cinzenta para chegar a aparência da manteiga ela passa por mais de 50 processos bioquímicos industriais para realmente deixar naquela cor usando colorantes sintéticos e naquela cremosidade gostosa não tem como falar que não é gostoso mas que é altamente prejudicial altamente inflamatório então todos os produtos industrializados que você ver vai ter um ou mais desses ingredientes açúcares óleos vegetais hidrogenados gordura trans trigo ou glúten e laticínios vai ter lá leite pasteurizado leite não sei o que e tudo mais então isso tudo é altamente prejudicial se você tem chaqueca faça o teste por 30 dias retire esses 4 ingredientes diretos e retire também toda fonte que tem fonte alimentar que tem esses ingredientes o trigo glúten propriamente dito os açúcares o pó branco o leite em si e a margarina os óleos vegetais no processo de fritura mas se você vou parar aqui que aqui está mais silêncio mas se você também ir um passo a mais e um pouco a mais e tirar os produtos que tem esses ingredientes ou seja bolachas biscoitos pizza sorvete refrigerantes e assim por diante faça isso por 15 dias por 30 dias eu te garanto que você não vai ter um quadro de enxaqueca ou se você tem realmente com muita frequência vai diminuir de forma significativa faça esse teste não precisa acreditar em mim não precisa acreditar em quem quer que você ouça na internet mas faça o teste com você mesmo seja o seu próprio laboratório o seu próprio experimento social digamos assim claro que todas essas mudanças é de forma segura você não vai ser o seu próprio laboratório com mudanças que possam afetar a sua saúde mas se você fizer isso sabidamente nós sabemos que qualquer produto industrializado faz mal para a nossa saúde então faça isso no seu dia a dia que você realmente vai perceber essa melhora esses são os quatro gatilhos principais e aí se principalmente você se associar com o sono de qualidade você se associar com a prática de exercício físico e você se associar com a suplementação da vitamina D e do magnésio se não for enxaqueca realmente gravíssima você vai curar mais cedo ou mais tarde e se for gravíssima você vai reduzir de forma significativa como eu comentei dos casos que eu já cheguei a ouvir após essas mudanças beleza galera? então basicamente é isso eu dei uma visão geral futuramente eu estarei fazendo um vídeo específico também sobre cada um desses gatilhos para enxaqueca também mas acredito que tenha ficado claro quais são os principais gatilhos as principais mudanças que qualquer pessoa que fazer vai melhorar a qualidade de vida de forma geral e se tiver enxaqueca também vai curar ou melhorar de forma drástica a frequência a gravidade dos quadros de enxaqueca que tem aí na sua vida de forma geral ok galera? se você gostou se inscreva no canal aperta o sininho para receber os próximos vídeos específicos ou gerais como esse também dê o seu like dê o seu dislike comenta por que você não gostou o que eu posso estar melhorando aqui atrás é uma das escolas meu colega meu amigo que crescemos juntos morando em Rau estudou nessa só que eu estudei em outra enfim mas nós crescemos juntos e basicamente é isso o assunto do vídeo era esse sobre enxaqueca compartilha com seus amigos familiares principalmente se você conhece alguém que tem enxaqueca passe esse vídeo adiante porque realmente se a pessoa colocar implementar isso em prática não precisa nem acreditar não precisa falar ah eu vou fazer isso pelo resto da vida faça por 15 dias por 30 dias que você vai sentir a melhora absurda assim você vai ser uma pessoa totalmente diferente apenas nesse tempo e aí imagina se você realmente levar como um estilo de vida claro se você não quiser excluir totalmente mas comer de forma esporádica esses alimentos nas ocasiões especiais é uma escolha inteligente também ok e basicamente é isso tamo junto sucesso uma saúde e excelência pra todos nós até o próximo vídeo falou galera e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri